É um time que já tem, assim, até comentei no início da semana, já está disputando, eu acho que cinco ou seis anos a Série B e sempre realizando boas campanhas. O ano passado quase que conseguiu o acesso. Um time que tem por característica muita marcação, marcação forte o tempo inteiro, muito competitivo. E tem jogadores também de boa qualidade técnica. O caso do Clebson, que voltou esse ano, o Radamés, que também retornou, o Márcio Diogo, que eles contrataram agora, que já jogou aqui no Sampaio. Tem jogador Moacir, que passou no Corinthians, o Ale, que é um volante experiente também de São Paulo. Andrei, goleiro, é um time que mescla com jogadores jovens e com jogadores experientes. Então a gente espera um jogo difícil.